Fala galera! Hoje eu resolvi escolher a região da luz pra gente conhecer um pouquinho e ver tudo que rola por aqui. Vamos nessa? A Estação da Luz foi aberta ao público em 1901 e ocupa cerca de 7 mil metros quadrados do Jardim da Luz, onde se encontram as estruturas trazidas da Inglaterra que confiam o Big Bang. É lindo mesmo! E não demorou muito para que o novo marco da cidade fosse considerado uma sala de visitas de São Paulo. As pessoas ilustres daquela época que tinham a capital como destino eram obrigadas a desbarcar no local. E a estação também tornou-se porta de entrada para os imigrantes. E essa importância concedida ao local durou até o fim da Segunda Guerra Mundial. E pra quem curte fazer um passeio de trem, sai daqui da Estação da Luz, no expresso que leva até Paranapiacá. O trem realiza um trajeto que corta a região do ABC e segue em direção à Serra do Mar. Dura cerca de uma hora e meia. É uma cidade histórica, com vários restaurantes, lojas. Vale muito a pena conhecer. E ao lado da Estação da Luz, a gente tem o Parque Jardim da Luz. Ele foi o primeiro parque da cidade de São Paulo, construído em 1825. E era o único lugar de lazer que os paulistanos tinham naquela época. E a gente tem o Parque Jardim da Luz. Ele foi o primeiro parque da cidade de São Paulo. E ao lado do Jardim da Luz, do parque, a gente tem a Pinacoteca. Construída em 1905, é o nosso museu mais antigo da cidade de São Paulo. E nele tem obras de artes visuais desde o século XIX até os dias de hoje. Essa é uma das artes que eu mais gosto da cidade de São Paulo, do artista Melim. Ela fica a sentido 23 de maio, aqui do ladinho da Pinacoteca. E essa é a igreja de São Cristóvão, construída em 1856. E falar da região da Luz e não mencionar o Bom Retiro não vale. Aliás, é um lugar que todo mundo ama vir pra São Paulo fazer compras. Então a gente vai mostrar um pouquinho do que rola por aqui. E aí E aí E aí E aí Em 2004, a Pinacoteca incorporou esse prédio aqui do General Osório. E hoje ele abriga um museu para relembrar a repressão política que a gente viveu aqui no Brasil. E ao lado do Museu da Resistência fica a Estação Júlio Prestes, que abriga aí a Sala São Paulo, uma das nossas casas de concerto do Brasil, que é considerada uma das melhores do mundo. Aqui abriga a Orquestra Sinfônica de São Paulo e o Coro da Osesp. E para quem quer vir aqui na Sala São Paulo, aos domingos a entrada é gratuita e durante a semana rola a visita guiada. Aí você entra no site, agenda e vem aqui conhecer que o lugar é maravilhoso. E para quem quer vir aqui na Sala São Paulo, E para quem quer vir aqui na Sala São Paulo,